Essa vontade que a gente tem, essa vontade de viver, vontade de amar, vontade de trabalhar, chama vontade própria. E aí, muitas pessoas pensam dessa forma. Um dia eu vou para a igreja, irmão, não se preocupe. Um dia eu vou e vou acreditar nisso, Cristo. Não se preocupe, só depende da minha decisão, da minha vontade. Me deixa em paz, um dia eu vou, tá bom? Eu vou conhecer Jesus, eu vou frequentar a igreja. A Bíblia diz que isso é impossível. Bíblia diz que conhecer Jesus Cristo e ter salvação não depende de nós. Não é que a gente marca uma hora, agora a gente está muito ocupado, muito trabalho, então, eu vou decidir. Eu vou. Eu vou conhecer esse cara aí que chama Jesus Cristo. Não, não pode, irmãos. Isso que a gente vai compartilhar hoje. Porque se não haver a obra de Deus, ou melhor, o trabalho de Deus na nossa vida, nunca teremos transformação na nossa vida. Se a gente fala sobre transformação na nossa vida, então tem que ter participação de Deus. Deus que tem que ter participação de Deus, como se fosse assim. Deus nos deu quem para nos salvar? Deus? Então, mesma coisa. Para que Jesus Cristo salva a nossa vida? Então, agora Deus tem que entregar nossa vida para Jesus. Não somente, não somente, não somente, não somente Deus nos deu Jesus, para que a gente seja salvo. Mas também existe uma ação divina. É que Deus que nos entrega para? Deus que entrega nossa vida para? Jesus. Para que a gente encontre Jesus Cristo. Aí que acontece aquele espaco, aquele faixa, aí que acende o fogo do Espírito Santo. Irmãos, quem explica isso corretamente, chama um teólogo, chama João Calvino. Eu não sei, alguns de vocês já ouviram cinco pontos de Calvino. Aí muitos pastores tentam falar que eu sou calvinista, o quê? É muito interessante, porque como que resolve, como que faz uma compreensão completa e fácil, justamente esse teólogo que se chama João Calvino. Ele escreveu e ele conseguiu, realmente, pela unção espiritual. E como que a gente entende essa grande obra, magnífica de Deus, na nossa vida, que agora possui salvação. Não somente na igreja presbiteriana, muitas igrejas reformadas, muitas igrejas evangélicas, até igreja pentecostal, Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, Metodista, muitas denominações. Muitos pastores, realmente eles, tem mesmo essa confissão da fé, diante desses cinco pontos doutrinários, que é muito relevante para a gente conhecer. Se a gente não somos filha, filha de Deus, pelo menos a gente tem que saber esse ponto que facilita a nossa vida. Vamos a gente estudar um pouco essa palavra hoje, justamente esses três versículos que nós escolhemos, o que significa isso? Como que Deus trabalhou na nossa vida para que a gente adquira salvação e sabendo e confirmando que somos filha, filho de Deus. O que Deus fez? Realmente, essa ação divina, como pode ser desvendada e explicada de uma maneira entendível, que dá para se tornar compreensível. Para entender isso melhor, irmãos, basta lembrar uma flor. Uma flor. Mostra essa flor e vê que vocês têm esse conhecimento geral, da botânica. Irmãos, como que chama essa flor? Muito bem, ainda bem que vocês têm essa erudição. Conhecimento geral, chama flor tulipa. Mas sabe como que fala isso em inglês? É, só tirar A, tá? Só tirar A. A gente tem tulipa, mas em inglês chama tulip. Tulip. Porque esses cinco pontos, tirando as primeiras palavras, as primeiras letras, se formam tulip. Então, é fácil. É tulipa. Então, só basta lembrar tulipa que a gente resolve esse problema. Então, que era aquele salvação que Deus fez por nós? O que o pastor falou? Difícil lembrar, mas dá para lembrar o quê? Tulipa. Não se preocupe. A gente vai fazer isso bem rapidamente, bem fácil, tá? Eu não quero pregar uma pregação doutrinária. Eu não gosto, porque fica muito chato, fica muito gelado, né? Mas é uma forma bem suave, que dá para compreender o que Deus fez para me salvar, né? Então, o que Jesus Cristo quis dizer, né? Versículo 37. O que nós lemos, todo mundo junto. Versículo 37. O que ele fala? Todo mundo junto já? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Irmãos, todo aquele que o Pai me dá. Esse Pai é quem? Deus Pai, pessoal. Deus Pai. E outra, na outra interpretação, na outra palavra seria assim. Todo aquele que não foi dado a mim, de Pai, então, não pode chegar a mim. Não é isso? E realmente, houve ação divina. Então, esse chama cinco pontos, né? Que é muito importante. E que basta lembrar o quê? Basta lembrar uma flor. Como que chama? Rosa. Não, rosa é quatro letras, tá? Tulipa e seis letras, mas a gente vai lembrar em inglês. Tulipa e seis letras, mas a gente vai lembrar em inglês. Eu sou totalmente depravada. Homem, é todo homem, é pecado. Isso quer dizer o quê? Dizer que o homem, houve depravação total. O homem, si mesmo, em si, não pode conhecer Deus. De jeito nenhum. O homem não tem mais essa capacidade. A pessoa fala assim, não, um dia eu vou para a igreja. Um dia eu vou conhecer Jesus. Um dia eu vou ler Bíblia. Um dia eu vou conhecer tudo, eu vou viver vida cristã. Não, irmãs. Não pela força e entendimento do homem. Isso que está falando. Nenhum homem tem essa capacidade. Como que chama? Depravação total. Até pastor? Sim. Até eu. Até eu. De jeito nenhum. Eu não posso conhecer Deus. Sozinho. Faz conta que assim, ó, irmãos, pega uma formiga. Ninguém viu formiga? Hoje é difícil ver formiga, né? Mas formiga. Formiga que está na sua palma. Será que formiga olha você? Fala assim, ó, o cara cortou cabelo hoje, hein? Fala assim, ó, essa menina é muito bonita. Fala assim, essa formiga? A formiga não sabe nada. Imagina a gente vai saber? A gente olhando assim, ó, Deus maravilhoso. Ó, Deus muito bacana. É assim? Irmãos, a forma que formiga não conhece o homem, imagina como um homem, pela sua limitação, conhece esse Deus tão grande e eterno. Então, a gente, muito, não é muito, impossível, pessoal. Diz-se, palavra de Deus, Romanos 3, versículo 10, e onde, fala que está escrito o que na palavra? Não há justo? Nem se, não tem nenhum. Fala assim, não tem nenhum justo neste mundo. Inclusive eu. Eu também, eu, eu estou falando eu, não estou falando você não. Inclusive eu. Não tem justo. Não há justo nenhum sequer. Não há, aquele que entenda Deus, não tem, não há um que busca Deus. Não há. Homem propriamente, não há. Porque houve deprovação total. Então, esse T significa, deprovação total do homem. Ixi, e agora? Então, nenhum pode conhecer Deus. Então, jamais conheceremos Jesus Cristo. E cadê salvação? Mas, espera aí. Nós não conhecemos Jesus? É, não é, pessoal? Não conhece? Pode ser, tem alguns irmãos visitantes que veio a primeira vez na sua vida. Mas, estou vendo que não é assim, não. Pessoas que tem aqui visitantes, mas já vê que é, já tem postura. Só fácil dar para saber. Que tem essa fé, salvação, todo mundo aqui. Então, como que nós estamos aqui? Se todo homem é deprovado, deprovação total, então, como que eu e você, nós estamos cultuando aqui? Como? Então, isso chama, letra U. Em inglês chama, unconditional election. Significa, eleição incondicional. O que é isso? Eleição incondicional. E, palavra de Deus, Efésios 1, versículo 4 a 6. Vamos ler esse versículo, é muito importante. Pessoal, eu estou fazendo uma coisa bem simples, que para vocês lembrar, muitas palavras, mas eu estou pegando, só miolos mesmo, tá? Miolos dos miolos, tá? Seria filéminho, aquele picanho verdadeiro, tá? Mesmo, tá? Vamos lá. Versículo 4. Vamos ler todo mundo junto? 4. Peraí, 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 peraí. O que é isso? Senhor, Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo? O que é isso? Antes de Deus criar a terra, ele já nos escolheu. Está escrito isso na palavra, dá para entender? Dá para entender? Não dá, pessoal. Você está acreditando. Entender com o pensamento humano, dá para entender? É, como? Como que Deus não se escolheu antes da fundação da terra? Hã? Você, vocês me conheciam, meu nome antes de eu nascer? Que história é essa? Mas a Bíblia está escrita que Deus não se escolheu, escolheu. Essa palavra é escolher. Se for todo mundo, não usa essa palavra escolher. Escolher significa que não é para todos, não é assim? É, não é pessoal, esse é problema de português. Não tem nada a ver com a fé. Quando usa essa palavra escolher, sua mãe fala assim, filha, escolhe uma batata. Mamãe, se você tem uma batata, escolhe o quê? Não é assim? Mas se tiver mais duas batatas, três, quatro, aí sua mãe fala o certo, tem que escolher melhor. Ah, filha, escolhe uma maçã. Isso quer dizer o quê? Tem mais duas maçãs? Uma maçãs? O que diz que não se escolheu, diz que tinha muita gente. É, não é pessoal. Eu não quero entrar na doutrina, não, 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 só, 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 fácil. Só que, Deus não se escolheu, tudo bem, mas, antes da fundação da terra, peraí, Deus. Antes de criar esse universo, como que o Senhor me achou e me escolheu? É a mesma coisa, aqui, formiga olhando o homem, o que vai fazer? Será que essa formiga entende o que estou pensando? O que você está pensando? Imagina esse homem que entende o que Deus está fazendo, porque para Deus não há tempo, nem espaço. Somos o quê? Somos escravos do tempo. A gente está amarrado com o tempo, não é assim? Horário de culto também, tem hora, tal, hoje eu falei algum segredo, né, porque você tem que ir até um de hora, não fala para ninguém, porque aí já é extrapola. Aí, pessoal, homem é assim, tem horário para terminar, horário para almoçar, nem horário. Tempo é o quê? Tempo é compromisso entre homens, né, porque é assim que a gente vai. É muito importante o tempo. Sabe o que é tempo surgiu? Tempo surgiu nos Estados Unidos, por causa de quando o homem inventou trem. Vamos, barco, trem. A pessoa não sabia, esse trem sai de manhã. O que é de manhã? Cada um fala, agora para mim é de manhã. Agora não. Então, quando surgiu o trem, aí o homem precisava marcar tempo, compromisso. Aí todo mundo pega o trem e não fala mal de ninguém. Acredita se quiser, tá? Eu acho. Então, irmãos, mas eu não falo qualquer coisa, não. Está tudo estudado. Então, irmãos, como que então Deus? Deus não depende do tempo. Ah, então a gente tem que tentar entender o que Deus fez. Por isso, isso chama fé. Crença. A gente, na verdade, a gente está acreditando essa palavra que está registrada, assim como não se escolheu nele, antes da fundação do mundo. Isso é um perspectivo de Deus. Do conhecimento do homem não dá para entender. Mas nós aceitamos, porque Deus não cabe a nós para entender isso. Isso chama unconditional election. Deus sem condição. Uma eleição incondicional. Ah, você é bonito, por isso você está aqui? Pessoal, eu estou bonito, por isso eu estou aqui? Porque você é cara decente, cara bom, menina bonita, educada, por isso você é salvo? Ainda bem que vocês sabem, hein? Pessoal, não é isso, não. Porque Deus que fez. Deus, então a pessoa fala assim, puxa vida, então Deus me escolheu, por que não escolheu ele? Isso é para reclamar? A mesma coisa que você está falando para sua mãe. Mamãe, mamãe, por que você me gerou e não gerou ele? Peraí, ele tem sua mãe? Não é assim. Irmãos, na nossa vida, existe coisas que cabem à nossa pergunta, coisas que não cabem à nossa pergunta. Por exemplo, você pode escolher sua mãe? Demorou a resposta, acho que pode escolher pelo jeito. Você pode escolher seu pai? Agora eu vou perguntar, você pode escolher seus filhos? Certo ponto. Mais uma vez, está feito, não dá mais. Está tendo polêmica agora, na ciência, usando a terceira pessoa, DNA de outra pessoa, para remover parte, deficiência de genes. Essa é a nossa notícia, pessoal, leia algum jornal. Mas tudo bem. Aí, isso já entra na manipulação das pessoas. Por isso a gente está sofrendo, faz isso ou não. Porque aí, essa criança tem três pais, né? Papai, mamãe, segunda mãe, ou sei lá. Papai, papai, irmão. Fica difícil. Então, isso fica polêmico. Mas, para não nascer uma criança deficiente. Então, é uma coisa difícil. Quando nossa medicina avança, a dificuldade é maior. Mas, se isso não cabe a Deus. Homem é sim, mas Deus não. E, para Deus, tudo é possível. Então, Ele nos escolheu da fundação da terra. Então, o que a gente tem que falar? Aleluia. Obrigado, Senhor. Não é assim? Você vai reclamar. Por que me escolheu, Senhor? Não. Nem a gente pode falar para papai e mamãe. Por que o Senhor me escolheu, me gerou. Não é assim que começa a vida. Então, letra T é depravação total. Todo homem pecou. Todo homem é incapacitado para buscar Deus propriamente. Não dá. Mas, aconteceu. Isso se chama a eleição incondicional. Não me diz o que a gente fez. O que a gente entregou. O que você tem merecimento. Não tem nada a ver. Que Deus fez isso ainda antes da fundação. Versículo 5. Vamos ler todo mundo junto. Continuando. Nós predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Seis. Versículo 6. Para louvor da glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Gratuitamente, pessoal. Quando fala gratuitamente, dois sentidos. Quando a gente fala que é de graça, isso quer dizer que não tem valor. É dando de presente. De graça. Não é assim? Mas, uma vez, é muito valor. Você não pode comprar. Aí, falar é graça. Pela graça. Não é assim? Graça não é tão graça barata. Existe graça preciosa. Você nasceu aqui na terra porque você pagou algum dinheiro? Não. Nasceu pela graça. Do amor dos seus pais. Que talvez agora já está divorciado. Mas, uma vez, eles amaram. Uma vez, eles tinham seriedade. Uma vez, eles sonharam para levantar uma família. Isso tem que respeitar. Mas, todo mundo, somos marinheiros de primeira viagem. Ser pai, mãe, trabalho e emprego profissional. Até criar seus filhos. Irmãos, e diz deficiência do homem. Então, aqui diz-se. É gratuitamente nós somos salvos. Por quê? Deus que nos escolheu. Deus que escolheu. Só que não é para todo mundo isso que está falando. Aí, versículo número 3. T é o que? T é tulip. T é deprovação total. Todo homem é deprovado. Segundo U é o que? Unconditional election. Significa eleição? Incondicional. Não pelo troca, troca, não. Porque você serviu bem. Você merece. Você fala bonito. Você é rapaz decente. Você é alto, baixo. Não tem nada a ver. Que Deus não se escolheu antes da igreja água viva. Antes da igreja água viva, Deus sabia que o outro culto seria assim. Por quê? Para ele não há tempo. Não há tempo, pessoal. Não tem tempo. Para Deus ver tudo. Acabou. Não existe passado, presente e futuro, não. Isso é dos homens. É difícil, não é? Ainda essa deficiência. A gente tenta explicar a coisa de Deus com a palavra. Ser humano. Ser. Eu acho coisa ridícula. Como? Como? Até eu falar sobre uma beleza de uma mulher, uma criança, eu tenho minhas limitações de língua poética. Não é assim? Dependendo do conhecimento da palavra que vai sair. O que eu vou falar? Hum, bonita. Hum, muito bonita. Ah, bonita. Só isso. Não é assim? Não é assim? Limitação, pessoal. Imagina como que a gente vai falar sobre Deus com essa limitação. E Deus? Ele nos escolheu. Fundação da terra acabou. E Deus que fez? Voltando ao versículo 37. Hoje, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 37. Todo mundo junto. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, eu o lançarei fora. Eu não vou perder. Se Deus que me entregou a vida, eu não vou perder. Isso que Jesus Cristo falou. Mas Jesus falou claramente, né? Somente aquele que foi enviado por Deus. Ah, é assim. Então, agora está entendendo? Porque todo homem é deprovado. Não dá, não tem nenhum justo, nem sequer. Ninguém que entenda Deus, ninguém que busca Deus, sozinho o homem não tem essa capacidade. Então, o que aconteceu? Deus nos escolheu. Deus que pegou. E Deus, realmente, Ele enviou nossa vida para Jesus. Não somente Deus enviou Jesus Cristo para nós, mas Deus também fez o quê? Enviou nossa vida para Jesus, pessoal. Isso quem que fez? Quem que fez? Eu? Eu que fez? Você que fez? Quem que fez? Deus que fez. Chama eleição incondicional. Mas isso não é para todo mundo. Aí chama Ele. Ele é limitado. O que é isso? É propiciação limitada. Não é para todo mundo, não. Mas alguns falam assim, no Apocalipse, falam assim, não, então, eu sei, número 144 mil pessoas. Espera aí, pessoal. Esse é Apocalipse. Apocalipse tem muitos números simbólicos. Isso quer dizer que existem, realmente, números santos definidos. Mas esses 144 mil, ninguém sabe o que significa isso. Porque é isso, multiplicação de 12, é 12 tribos. 12 vezes 12, sabe, né, 144. Quem sabe matemática sabe disso. Então, é 12 tribos judeus, então, é uma coisa, numerologia, pessoal. Então, isso não é número exato. Porque só cristão brasileiro já passa. Já passa 144 mil, pessoal. E também, a Bíblia mostra claramente, Mateus 28, 19. Diz-se o quê? Ide, portanto, o quê? Fazer discípulos todas as nações. Se fosse 144 mil, como que fazer discípulos para todas as nações? Batizando pelo nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensinando-vos, né, Para aguardar o que vos tenham ordenado. Irmãs, é muita gente. Marcos, desde 6, 15, disse, Ide, pois, toda a terra, pregai para todo o povo, toda a criatura. Então, deve ser um número bom, né? Eu acho. Eu acho muita gente, mas um número limitado. Eu concordo com o Matinho Lutero, né? De reformador Matinho Lutero. Ele falou, uma vez eu falei aqui também, que ele falou que quando cristão vai, cristão, nós, né? Quando a gente vai ao reino de Deus, paraíso, vai assustar duas vezes. Duas vezes. Por quê? Quando você entra no reino de Deus, você vai ficar assustado. Aquele cara safado está aqui. Puxa, aquela mulher. Puxa, eu pensei que Deus tinha certeza que ela deve estar no inferno. Ixi. Meu marido está aqui. Puxa. Meu pai. Aí diz que assusta com essas pessoas que estão no céu. Segundo susto, você assusta com? Contigo. Eu estou aqui. Diz que a gente assusta duas vezes. Mas, realmente, vem um número bom, eu acho. Por que chama, mesmo que, Limit, Otomant, Propiciação, Limitada, né? Porque, esse poder de salvação, esse sangue precioso derramado da cruz, o Senhor Jesus Cristo, pode salvar toda a humanidade ou não? Pode. Mas, Sua eficiência, Quem que realmente aceita? Quem que acredita? Isso é todo mundo? Não, pessoal. Então, isso que está falando, existe, realmente, essa propiciação, Limitada. Tudo bem? Posso continuar? Obrigado. Agora, já está terminando, né? Agora, Tulip, agora é I. E esse I representa, chama, Irresistible, Turbo Grace, é graça irresistível. O que que é isso? Se Deus que realmente quer derramar a sua graça, ninguém pode fudir, ninguém pode contrariar. Se Deus que quer te salvar, acabou. É bom, né? Acho que não entendeu. Então, eu vou chamar, Natália. Vem aqui na frente, Natália. Natália, por favor, me ajuda, salvando todo esse povo. Vem aqui. Natália, por favor, pode ficar aqui, assim, né? Olha para mim, fica aí. Olha para Natália, faz conta que ela, ela que segura a salvação. Ela que fez, ah, eu quero conhecer Jesus, eu vou segurar esse Senhor, salvação é minha. Fica assim. Olha aqui, segura a minha mão, né? Segura, segura aí, segura. Segura. Não sou pela uma mão primeiro, só essa mão, segura. Segura. Ela não consegue segurar. Segura. Se você não segurar, você vai morrer. Você vai morrer. Segura. Segura mais forte. Se você não segurar, você vai morrer, tá? Você tem que segurar, tá? Morreu já. Salva assim, assim? Quando você quer segura, segura. Quando perder, perde. Não. Quem que salvou nossa vida? Quem que salvou nossa vida? É, Deus através de Jesus, não é assim? Jesus salvou, sim. Jesus é Deus, Deus que nos salvou. Deus que segurou. Deus. tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Eu sou homem, pessoal. Eu sou homem. Imagina Ricardo. Segurando a mão dela. Não é assim? Imagina Deus segurando sua vida. Isso chama graça irresistível. Ninguém pode contariar quando Deus elegeu você. Quando Deus deu salvação. Aleluia. Amém. Desculpe isso. Segurei muito. Desculpe. Tinha, vou ter que fazer massagem. Segurei muito forte. Mas, entendeu? Muito obrigado, tá? Vamos bater palma pra ela. Meu Deus. Imagina Deus que segurou nossa vida. Mas, irmãos, perguntam, né? Mas, tem aquele irmão que desviou da igreja. É, tem. Pessoa que desvia da igreja. Que não vem mais na igreja. Cara, era muito bom, cristão, mas um dia desapareceu. E pensava, não, agora eu não quero mais igreja, eu não quero, eu vou ficar só. Mas, se essa pessoa foi salva uma vez por Deus, nunca se perde. um dia vai voltar. Não sabe, daqui uma semana, um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, até antes de morrer, ele volta. Deus pega ele de volta. Ou eu pego ela de volta. Porque Deus que fez, Deus que garante. E isso que falou, versículo trinta e sete de novo, Cássio, vamos, vamos a gente ler outra vez, trinta e sete, todo mundo junto. tudo aquilo que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. De modo nenhum. De modo nenhum. Aconteceu, lá na Coreia, acho que foi ano 2008, ou 2009. Eu fui a uma igreja, é a maior igreja presbiteriana do mundo, uma igreja, eu fui convidado pregando uma quarta-feira. Então, eu estava, eu preguei uma quarta-feira, aí eu fui convidado a tomar chá com um pastor, titular lá, então eu estava no gabinete dele, estava tomando chá, mas eu ouvi um barulho fora de gabinete pastoral. Mas, incomodava muito, mas o voo estava alto, parece que alguém está querendo entrar, impedindo, uma coisa meio esquisita. Aí também ouviu, que pai, pai, não faz isso, pai, vai embora. Parece que está vendo que tem filha também. Dá para imaginar que tem pai, mãe, pai e filha, está discutindo. Aí, secretário do pastor entrou, secretário aí, fala assim, aí o pastor perguntou, o que está acontecendo? Aí ele fala, não, pastor, é coisa esquisita, tem um senhor velho, velhinho, com a sua filha, que quer entrar nessa sala, que conhece esse pastor Kuo. Eu não conheço ninguém aqui, porque Brasil, faz tempo que não ia para a Coreia, mas diz que ele conhece esse homem, 30, 40 anos atrás. Que história é essa? Aí, mas esse velho, ele escapou, aí ele entrou na sala. Quando ele entrou, ele começou a gritar assim, já falando o seu nome, tipo Juninho, ele já está falando assim, eu sou Juninho, eu sou Juninho, você não sabe, eu sou Juninho. claro que eu conhecia ele, ele era meu professor, de terceiro ano de Nádio, lá na Coreia. Ele era professor da classe. E eu apanhei muito dele. Ele é professor de matemática. e ele dava geometria. O nome dele se chama Yi Zhe-Hwan. Ainda hoje eu lembro o nome dele, porque é professor que me bateu mais. Aquela época era permitido, né? E eu apanhei mais, porque ele me chamou a fazer tutoring, né? Aula partícula com ele. Eu não fui, apanhei mais. Como que eu esqueci dele? Eu falei, meu professor, e nós abraçamos, e ele chorava. Aí, filha aqui segurando a mão do velho, seu pai, ela começou a chorar de alegria. Aí nós marcamos outro dia. Mas na saída, a filha me segurou a mão, falou assim, pastor, pastor, me ajude, o que é? Senhor, tem que evangelizar meu pai, meu Deus que me ouviu, Deus que... Aí eu marquei, dia seguinte, encontro. Aí eu ouvi toda a história, é o seguinte. ele é um professor de matemática, e ele ia ser até diretor de uma escola, mas nessa época, sua esposa pegou câncer. Aí que ele vendeu todo o seu imóvel, todos os seus bens, para curar sua esposa, mas não conseguiu. Até ele se demitiu, ganha fundo de garantia, tudo, né? E ele deixou de ser cargo de diretor, e para pegar esse dinheiro, para curar sua esposa, que não conseguiu. E estava piorando, piorando, e sua filha tinha dinheiro para casar. Ela cancelou o casamento, e usou todo esse dinheiro. E ainda ela, sua filha, deixou sua empresa de trabalho, que bom tempo, bom emprego, e para pegar fundo de garantia, e investiu de novo, também todo o dinheiro, mesmo assim, não deu, sua mãe faleceu. E agora ela, dando aula particular, uma escola tipo objetivo, cursinho, né? Ela dava aula de matemática, tal pai, tal filho. Dava aula de matemática, no cursinho. Aí como ela era filha boa, e pai sabia, como essa filha, era filha única. Essa filha realmente, sacrificou toda a sua vida, salva a sua mãe, e agora ajudando o pai, pai que não tem nada, e ela que sustentando, por causa disso, ela não casa, é ela que sustenta seu pai, e agora eles moram em uma pensão, e assim que vivendo, e essa filha aqui fazendo tudo, e essa filha falou para o seu pai, um sonho, o único pedido para o seu pai, vamos para a igreja. Diz que ela falou mais de 12 anos. aí pai, decidiu aquele dia, tá bom, hoje, diz que de manhã, ele ligou para a filha, filha, onde eu vou? Eu vou uma vez, igreja, eu realizei seu sonho, acabou, tá? Eu vou terminar, seu pedido. Aí filha disse, tá bom pai, vamos lá, eu odeio. E ela, saiu do cursinho mais cedo, pegou o pai, no metrô, e vieram à igreja, e me encontrou. Seu ex-aluno de 35 anos atrás, que se tornou pastor, ele ficou evangelizado ou não? Na hora, pessoal, ele ficou assustado. Mas eu que evangelizei, ele estava no plano de Deus. ela é cristã. Quando Deus quer, ele faz. Uma vez que a pessoa serviu a igreja, e afastou a igreja, 5 anos, 10 anos, 20 anos, se essa pessoa realmente foi salvo, Deus vai e trazê de volta. Mesmo assim, tem caras muito teimosos, que não quer voltar. Não se preocupe, Deus dá alguns avisos. Vários avisos. Aí, quando receber avisos, melhor voltar. Mesmo que recebendo avisos, não volta, sabe o que acontece? Essa pessoa, começa a apanhar na vida. Apanhar totalmente. Às vezes, se tornar até deficiente. Perde todos os seus bens, todos os seus sucessos, toda a sua vida, até perde todas as vidas. Só não perde sua própria vida. Mas essa pessoa vai voltar. Chama graça irresistível. É aquele que foi propiciação limitada, que foi escolhida. Que chama, é uma eleição incondicional. incondicional. Porque todo homem é depração total. E toda a nossa vida, está na segura mão de Deus. E o último pé, chama, perverência dos santos. É perverência dos santos. Que uma vez que Deus, selou, Deus sempre guiará, essa vida. Vamos voltar de novo, versículo 37, irmão, muito bem. Já chegamos na última parte. Vamos ver todo mundo junto. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o trouxer, e eu orro. No último dia, se Deus não trazer, não posso fazer nada. 65. Todo mundo junto. E prosseguiu. Por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai, não lhe for concedido. Amém. Essa é a palavra de Deus. Perseverança dos santos, que Deus que cuida, a cada um de nossas vidas. Irmãos, já terminando a palavra de Deus, tá? Eu não quero complicar. Olha, mostra a tulipa, outra vez. O que que o pastor falou? O que que é, aqueles cinco pontos importantes, aí basta lembrar o quê? Tulipa. T é deprovação total, U é eleição incondicional, L é propiciação limitada, E é graça irresistível, P é perseverança dos santos. Como é tulipa A, é amém. Esses cinco, tá bom? Olha a tulipa. Na minha sala tem tulipa. Aleluia. Só que essa tulipa não é verdadeira, tá, meu? Também é enfeite. Mas, dá pra lembrar. Meu é vermelha. Qual é a sua cor? Muito bem. Depois a gente troca, então. Vamos trocar, eu só tenho vermelho. Aí, essa tulipa. Esse mundo, até no estudo, está dividido como criacionista e evolucionista, não é assim? Que nós acreditamos que Deus que criou o mundo. Mas existe nosso estudo, filhos, aprende mundo e evolução. E disse, certas partes, que eu acredito, também concordo, mas, fundamento está errado. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas o que eu quero dizer, é um fato verdadeiro mesmo, que dois cientistas americanos, que só acreditam em evolução, que eles pesquisaram qual animal que realmente é inteligente, que era macaco e golfinho. Não é assim? Eles pesquisaram, é golfinho, só que golfinho não dá pra morar junto, porque tem que morar no mar, não dá. Então, pegou chimpanzé, que é entre tipo de macaco que mais tem que ir a alta. Então, pegou chimpanzé, e entre chimpanzé, eles mediram. Chimpanzé é mais dotado ainda. O nome dele se chama Piki. Chamou Piki. E esses dois cientistas, eles viveram com esse chimpanzé durante seis anos, para ensinar, para ensinar língua, idioma. para que chimpanzé fale assim, ô gente, queira ou não queira, eu sou seu ancestral. Vocês são meus descendentes. Você deveria cuidar melhor, geológico. quem que coloca seus ancestrales no mar de aula? Você tem que chamar para a sua casa, você tem que colocar um hotel, cinco estrelas. Eles queriam fazer assim, eu acho, para falar, né? Aí imagina aí que a gente já era, né? Durante seis anos, dois cientistas fabulosos desistiram. Por quê? Só aprendeu quatro palavras. Mas não é questão de aprender só quatro palavras, eles descobriram pela anatomia desse animal que nunca falará idioma do homem. Chegou a essa conclusão. Por quê? Aprendeu quatro palavras. Como é americano e inglês, ensinou em inglês. Mom, que é mamãe, né? Papá, papá. Cop, que é copo, e ob, subir. Só quatro palavras. Restou nada. Porque eles descobriram que esses animais não tem, para falar língua humana, qualquer idioma, tem que ter farinde. Nosso farinde é dividido em três partes. Farinde nasal, farinde bucal, farinde que se liga com esôfago. Eu conheço, hein? Que se divide com larinde. Graças a nosso professor Google, que eu entrei. Anatomia, eu entrei. Então, pode entrar, tá? Não tem problema. É o que eu estou falando. Aí, não tem essa parte farinde onde está ligado com a língua bucal. sem essa, não pode pronunciar I-E-U. Para falar um idioma, um ser humano, tem que falar I-E-U. Tem cinco vogais, né? A-E-I-U-U. Mas, esse vogal é principal. I-E-U. Animal não tem. Não é que não quer falar. não tem esse sistema sonoro. A gente não tinha esse farinde vocal espiritual. Por isso, não podia chamar Deus de Pai. Diz Cristo de meu Senhor. Uma vez que Deus nos escolheu, nos salvou, não somente Deus enviou seu Filho Unigênito Jesus Cristo para a nossa vida, mas Deus leva a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Com esse novo nascimento, nova criatura, novo homem, a gente tem farinde vocal espiritual que a gente pode falar Deus, meu Pai, Jesus, meu Salvador, meu Senhor. Pessoa que não tem esse farinde vocal espiritual, não pode proclamar. Pelo seu esforço, não dá. Não tem esse sistema. Homem, pela sua depravação total, não tem essa capacidade. Homem, não tem. um homem foi escolhido por Deus sem condição. Não é que somos decentes, às vezes eu penso, quem sou eu? Não somente Deus me salvou, mas me deu essa espiritualidade de nascer de novo que eu vejo Deus, meu Abba Pai, Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, meu Senhor da vida. E não somente Ele me fez o quê? Eu sou pastor. Olha a minha vida. Eu tenho cara de pastor? Também fala, não, aí está difícil. Pessoal, você acha que eu sou homem decente? Nasceu para ser pastor? Você acha que eu sou tudo, qualificação, ser pastor? Isso chama uma tremenda graça de Deus. Uma graça irresistível. E toda a minha vida será guiada pela perseverança dos santos. Aquele que trouxe a mim, eu nunca lançarei essa promessa do Senhor Jesus Cristo. Essa salvação que aconteceu na minha vida, a sua vida, agora não depende de nós, mas depende de quem? Nós, Deus. quem que nos tirará do seu amor? Nem a espada, nem o que que seja pessoal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus que não poupou seu filho para o unigênito para nos salvar, o que ele não considerar para nossas vidas? e essas todas fé pode resumir em uma palavra tulipa. Então, irmãos, lembra essa tulipa na nossa vida, de vez em quando, quando você vacila a sua vida. se você seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seu tio, alguém, seu vizinho, se ele ou ela uma vez recebeu a graça do Senhor, que é salvo, mesmo que está desviado, não, não fica desanimado, não desista da pessoa. se nós oraremos pela essa vida, porque antes de ser apanhado, vem, volte, só com avisos, é melhor coisa, né, só aviso. Eu me lembro, agora a Coreia também mudou, né, quando eu estava aquele professor, né, que eu encontrei depois de 35 anos, mas tinha sinal, né, sinal, de intervalo, sempre sinal assim, tem que voltar, sinal toca duas vezes no almoço, antes cinco minutos, depois tem que tocar, mas quando toca, antes, né, toca duas vezes, quando tocou, tem que se dirigir para a sala de, sua sala, classe, porque às vezes onde você está tem tempo para ir, aí você já começa a dirigir com um amigo, você fala, vamos para a classe, já bateu o sinal, vamos, tem que voltar, pessoas que não voltam, ainda tem tempo, aí só volta, segundo sinal, aí o cara se corre, não adianta, esse professor que eu falei, ele sempre andava com régua, porque ele é professor de geometria, cada aquele triângulo desse tamanho, ele fica, cara que entra, ele entra, sabe o que ele faz? Ele faz assim, tem que passar, não importa o último, ele vai apanhar, só que, quando, segundo passa, ele começa assim, quase fica mais forte, cara que entra, outro quase desmaia, mas entrou, não vem com assim não, esse mundo não só, você acha que só tem régua? você não sabe, o que que tem esse mundo? não é que Deus que castiga, o mundo traiçoeiro, o mundo que nos castiga, então a gente tem que voltar, é para Deus, vamos orar nesse momento, agradecendo, que nós somos, vamos lá, vocês são bons alunos, ter o que? ter total, total o que? eu estou deprovado, caído, deprovação total, o, em inglês chama ano, os portugueses chamam, incondicional, eleição incondicional, porque Deus que me, eu não sei, porque Deus me escolheu, você sabe? você sabe? pergunta para sua mãe, por que a senhora me, nasceu assim? ah, eu queria você assim, quando chega, 21 anos de idade, eu quero que você pesasse, 65 quilos, e a altura de 161, e, é assim? a gente não sabe, imagina a coisa de Deus, mas a gente sabe, que não é, todo mundo vai ser filhos, e filha de sua mãe, tem ilimitado, e para Deus, claro, a família dele é muito maior, mas não é tudo, se não, ele nunca usou essa palavra, de escolher, se for todo mundo, para que escolher? e essa graça irresistível, se Deus que, lembra, se não lembra, lembra Natália, que eu segurei, que não pode, se Deus que segurou, não dá, e a última, é perseverança do santo, Deus que vai responsabilizar, mesmo que nós desviarmos, vamos orar, colocando isso, nas nossas orações, oremos, e nós, vamos orar,